Música Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje estou começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim trazendo um tema diferente eu vou falar pra vocês como ter um canal no Youtube porque várias pessoas vêm perguntando pra mim Cláudia, que editor que você usa? Cláudia, que câmera que você usa? Cláudia, com que programa você faz suas capas de vídeo? Então hoje eu vim resolver falar um pouquinho do que eu sei eu não sei de tudo, até porque eu também sou uma Youtuber iniciante e hoje eu vim falar pra vocês quais são os métodos que eu uso pra poder estar gravando o meu vídeo Gente, eu acho que o primeiro de tudo pra você ter um canal é que você tem que ser o que você é não ligue para o que as pessoas vão ficar falando de você que eu sei que muitas pessoas vão ficar te julgando mas se você for procurar agradar a todos você nunca vai conseguir porque gente, é natural, é um defeito do ser humano querer criticar as outras pessoas e outra coisa também, como eu disse que algumas meninas estavam perguntando Cláudia, que editor que você usa? Gente, eu uso o KineMaster e o PowerDirect se você for pesquisar ele no Play Store pra baixar você vai ver que ele vem com a marca de água horrível que vai ficar em cima do vídeo de vocês então pra isso, vocês vão no Youtube e pesquisa tutoriais que vão ensinar vocês a como tirar a marca d'água trazer camadas de vídeo que são, por exemplo, o inscreva-se que sempre tem nos vídeos então você vai no Youtube também pesquisa Green Screen Inscreva ou Green Screen Like que você baixe esse vídeo aí no KineMaster que você vai pesquisar no Youtube que tem um tutorial de como baixar ele ou o PowerDirect ele vai ter camadas de vídeo e através dessas camadas de vídeo ele vai te dar o acesso pra poder ter isso por exemplo, o like nos vídeos então vocês procuram sempre inovar gravar coisas novas, entende? se você tem um canal sobre maquiagem você vem e expõe o que você fala sobre maquiagem suas receitas dicas para o cabelo não precisa ser produtos caros receitas caras não, não precisa, gente pode até ser que um dia eu apareça aqui no meu canal ah, com eletrodoméstico mais caro algo assim só que o foco do meu canal não é visar isso até porque eu acho que pra você ter um canal você não precisa tá com ostentação e sim fazer tudo com amor que com certeza vai dar certo outra coisa, gente para as capas do meu vídeo eu uso o PixArt então vocês podem pesquisar aí no Play Store que vocês vão usar pra poder estar monitorando sempre o canal vocês vão aí e pesquisam no Play Store que é StudioTuber que vai mostrar pra vocês quantos minutos vocês estão quantos inscritos quantas visualizações deu o último vídeo de vocês que vídeo que tá indicando ele e etc, gente e também, pra poder na edição do nosso vídeo na hora de postar a gente sabe que tem a descrição e também tem um local chamado Tags então você vai no Play Store abaixa um aplicativo chamado Tag YouTube e lá você vai colocar o título do vídeo que você vai gravar hoje por exemplo, eu estou gravando aqui como ter um canal no YouTube ou como criar um canal no YouTube eu vou lá colocar esse título lá e daí vai aparecer um vídeo sobre isso também que mais teve acesso com alguns títulos que você vai poder colocar no teu vídeo e que vai fazer com que o teu vídeo suba mais e eu acho, gente, que esses aplicativos que eu uso o Power Direct é a mesma coisa você vai no YouTube pesquisa tutoriais que vão te ensinar como você baixar sem a marca d'água e, gente, em questão de gravação o que você procura sempre fazer? sempre procura, meninas dar uma arrumadinha no cabelo passar um batonzinho sempre gravar com o flash do celular ligado sempre de frente para uma iluminação natural porque muitas pessoas acham que pra começar o YouTube você precisa ter uma câmera caríssima ter uma iluminação da hora gente, a câmera que eu estou usando aqui custou 20 mil reais só que não, gente, eu estou usando a câmera frontal do meu celular eu sei que a de trás é melhor mas a da frente me facilita então eu procuro sempre ligar o flash pra poder dar a iluminação maior estou com a janela ali arreganhada pra poder gravar e o celular que eu uso, gente, é o J5 comum então, acho que você não precisa ter muito pra começar você começa com um pouco que você vai alcançar aquilo que você precisa e, gente, pra poder gravar eu estou com a gambiarra aqui quando eu tiver um celular eu vou mostrar pra vocês eu peguei o banquinho do meu órgão peguei uma caixa de papelão do ventilador peguei uma vasilha da Tupperware coloquei e apoiei o celular então, gente é basicamente isso que eu faço pra gravar os meus vídeos e sobre divulgação tem algumas pessoas que perguntam ah, Cláudio, você divulga o teu canal no WhatsApp? você divulga no Facebook? no Instagram? gente, assim, o que eu posso divulgar eu divulgo hoje em dia a gente tem Twitter, Snapchat, Instagram Facebook o próprio YouTube também WhatsApp e muitas outras redes sociais eu mesma eu só estou divulgando ultimamente no WhatsApp às vezes eu divulgava no Snap mas agora eu tenho uma parada eu não tenho Facebook, Instagram, nada disso então por isso que eu não divulgo mas eu procuro sempre quando eu faço vídeo colocar o link no meus status mandar pra aquelas pessoas que eu sei que gostam de assistir meus vídeos porque às vezes não dá notificação lá de vez em quando manda num grupo mas claro que não fica oportunando tá, gente? e eu acho que é isso que eu tinha que falar pra vocês não tem outra coisa é, eu acho que é isso se vocês tiverem alguma dúvida vocês deixam aqui no comentário que eu respondo pra vocês tá e alguém aí que tem o meu número ou algo assim também podem perguntar e eu acho que é isso que eu tinha que falar pra vocês gente eu falei sobre como divulgo falei sobre a câmera sobre os aplicativos sobre a gambiarra de gravar falei sobre você ser você mesmo e tudo isso eu acho que eu falei um pouquinho de tudo o que eu faço e gente, foi isso se você gostou do vídeo de hoje deixa o like aí pra mim deixar contente se você for novo por aqui se inscreva no canal deixa um comentário bem legal aqui pra mim compartilha o vídeo pra que o canal possa crescer a gente está com 500 inscritos e gente, eu quero muito que o canal cresça eu vou fazer um ano então gente, é todo dia vocês procuram reverter pro canal um novo inscrito vem aqui, deixa bastante like faça a maratona dos outros vídeos, ok? que eu vou ficar bem contente então esse foi o vídeo de hoje um beijo no coração fique com Deus e até o próximo vídeo tchau